Com relação ao que ocorreu, o que nos chama a atenção aí é a frieza, a desvalorização da vida humana. Tramaram contra a vida do senhor Vanderlei, dois indivíduos, um deles já o conhecia, sabia que ele tinha uma quantia em dinheiro em sua residência e por conta de uma dívida de drogas, acabou chamando um comparsa que juntamente com ele tramaram contra a vida desse senhor, acabaram cometendo esse latrocínio, mataram esse senhor na sexta-feira, tentaram ocultar o cadáver dele numa cisterna, ainda jogando entulhos sobre o seu corpo, porém no dia 11 foi encontrado o corpo e diante disso, na integração feita entre polícia militar, através do 28º Batalhão de Anápolis e o Graer, além de homicídios. Dia parecida, nós conseguimos levantar os nomes dos suspeitos. A partir de então, o Graer passou a patrulhar atrás desses dois criminosos que foram encontrados, um em Senador Canedo e outro na Vila Boa. Vamos explicar aqui a dinâmica de como aconteceu esse crime. O pedreiro foi acionado pelo servente, que era amigo dele, enquanto eles estavam conversando, o outro golpeou duas vezes a cabeça da vítima. O que nos foi relatado é justamente isso. Eles tramaram contra a vítima, pegando-a de surpresa, de maneira emboscada. O primeiro criminoso, usando desse ardil, dessa situação onde já era conhecida a vítima, acabou tramando contra ele, chamando-o. E esse segundo criminoso usou da expertise ali do momento em que ele estava vulnerável para golpear na sua cabeça com uma barra de ferro vindo levar ele a óbito. Capitão, eles levaram ali, no momento, o celular da vítima, R$ 700 e a aliança que estava dentro da carteira. Essa aliança, inclusive, foi comercializada no centro de Goiânia. Sim, produto do latrocínio, um dos produtos, essa aliança, foi revendida no centro de Goiânia para aquelas pessoas que são conhecidas como compradores de ouro. É uma quantia que, é lógico que, independentemente do valor, a vida humana sempre vai ter um valor maior do que aquilo que é auferido por meio desse crime. Porém, a gente quer frisar novamente justamente o que foi feito, como foi ceifada a vida desse indivíduo por conta de R$ 700 e uma aliança que foi vendida ali por R$ 600, sendo que o primeiro indivíduo que usou dessa intimidade, desse conhecimento com esse senhor, com essa vítima, acabou ficando apenas com R$ 100, produto desse latrocínio. Capitão, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Parabéns a você, juntamente com o pessoal da Polícia Civil, porque, inclusive, eu assisti, Fred, o vídeo que eles gravaram, né, conversando aí com esses dois suspeitos, e eles são de uma covardia tremenda. Né, eu queria até que o senhor frisasse pra gente aqui, qual foi a sensação que o senhor teve de conversar com esses dois assassinos e eles mostrando aquela frieza toda? Sem sombra de dúvidas, não deixa de mexer conosco, né? A gente percebeu ali a maldade personificada nesses dois indivíduos, que não demonstraram qualquer tipo de remorso com relação ao que cometeram, não demonstraram qualquer tipo de significativa ali, significação com relação ao peso do cometimento do crime que eles tiveram, e falaram com frieza com relação à trama que eles tiveram e com o cometimento do crime. São indivíduos que realmente não devem estar no seio da sociedade.